Hoje de tarde Filha, vai terminar de ser o maior que a gente vai fazer na escola agora Eu não vou pra aula, mamãe Por quê? Ah, o Paulinho fica falando pra todo mundo que eu só tô por um na aula Olha as obscenárias dentro dessa casa Não, mãe, foi o Paulinho que falou Oh O Paulinho é o Paulo Ricardo? E o Paulinho? Liga, a costume de chamar esses colegas é pelo nome correto Você não entendeu o nome de Paulo? É porque ele queria ser chamado por este nome Mas eu não vou pra aula Você quer ficar burra? Ah, mamãe, eu não, ninguém quer ficar burra Quem quer ficar burra? Então você vai à aula? Não vou não, você tá me chamando de burra Filha, você nem entendeu bem Ah, mamãe viu, então eu tô burra Oh, você me lutou direito A mãe pode me chamar surda, sei que eu tô ficando surda Você tá fazendo confusão A mãe não me chama de louca É assim, então A mãe só tá querendo te ajudar Olha só Ela me jogou de burra Surinou que fica falando que quer me ajudar Ó, né, Lucia? Vai me fazer e compre o chocolate pra você, tá? Então, mãe, por favor Eu vou te pagar a aula? Não, mãe, claro que eu vou Compre pra serrezinha também, a Luciana Eu não vou mais não Eu só vou ser o cacu da Lulu Ela é bem pequenininha Tá, filha, vai Tá, muito bom Ah, compre mais esse cacau Seu pecado já terminou Tá bom, mamãe Ó, mamãe Olha, só que eu vim passar na TV Sobre aquele negócio da saúde Aí compra, chama, chama Hospital? Não, mamãe, quase, 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 quase É como que chama É, é isso, olha Fique, fumar faz mal Ai, filhinha, vai, vai Não diga que eu não avisei Essas crianças, viu?